A Lagoas vai ter perfis de pessoas desaparecidas inseridos em um banco de dados nacional. Vamos voltar ao vivo com o Bruno Protássio, ele que está exatamente no Instituto de Criminalística e traz pra gente agora ao vivo. Como é que isso vai ser feito, meu querido Bruno Protássio? A gente sabe que, Tiago, hoje em dia há muitos casos de pessoas desaparecidas sem informações novas há muito tempo. A gente tem dois casos de grande repercussão aqui no Estado. Um caso do Alain Teófilo, que desapareceu em 2017. Ele foi jogar bola com os amigos em Satuba. Há imagens de câmeras de segurança que mostram o momento que ele chega até a região, o momento que ele sai depois das 9 horas da noite. Mas, desde então, ele nunca mais foi visto. Isso aconteceu em 2017. Nós temos casos até mais antigos, como o do Davi Silva, que aconteceu em 2014. Ele desapareceu após uma abordagem policial. Foi feita uma investigação também em relação a este caso, mas, até hoje, não se tem mais detalhes sobre o paradeiro dele, o que pode ter acontecido. E são dois exemplos apenas de um universo muito grande. E, a partir de agora, com essa campanha nacional que acontece hoje e que vai, inclusive, contemplar o Estado de Alagoas e todo o país com a coleta de DNA de pessoas que são parentes de pessoas desaparecidas, vai ajudar bastante para o trabalho de localização e, de uma forma geral, vai ampliar essa possibilidade. Nós vamos conversar sobre este assunto, a partir de agora, com a Rosana Coutinho, que é perita criminal, chefe do Laboratório Forense, aqui, da perícia de Alagoas. Rosana, muito bom dia. O que muda, primeiro, para a gente entender com esta novidade, com esta coleta de DNA dos parentes de pessoas que estão desaparecidas? Bom dia. O que muda é que, até então, nós só fazíamos as análises que nós chamamos casos fechados. Todo cadáver que entra no IML sem identificação é coletado material biológico desse cadáver para futuros exames genéticos para identificação, dentes ou ossos. E aparece uma família procurando pelo seu familiar e ela já tem um indicativo de que o cadáver X pode ser o seu familiar. Então, nós fazíamos esses casos, chamados casos fechados. A partir de agora, nós vamos fazer os chamados casos abertos, que são todos os cadáveres que derem entrada nos IMLs não identificados vão ter o seu perfil genético tipado e inserido no banco. Bem como todas as famílias que têm parentes desaparecidos, mesmo que eles não tenham um indicativo de quem seja o seu familiar, dentre aqueles do IMLs, vai ser traçado também o perfil genético e inserido no banco. E isso vai ser checado com os bancos do Brasil todo. Então, é uma ampla possibilidade de localização. E hoje há uma campanha nacional, vai ser o lançamento dessa campanha, que acontece em um dia também simbólico, que é o Dia Internacional da Criança Desaparecida, mas vai abranger todos de uma forma geral. Isso. Hoje a campanha vai ser lançada no Ministério da Justiça em Brasília, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, Conselho Nacional de Justiça. Então, são muitos os órgãos envolvidos. Vai ser um grande lançamento dessa campanha e, simultaneamente, nós vamos estar divulgando nos estados, fazendo o chamamento dessas famílias para virem coletar o material genético. Já tem isso definido? Como vai acontecer essa coleta aqui em Alagoas? Já, já está definido. As coletas irão acontecer, a campanha, de 14 a 18 de junho, nos IMLs, no IML de Maceió e no IML de Iarapiraca. Durante essa semana, nós vamos estar mobilizados, peritos do laboratório e peritos dos IMLs para realizar essas coletas. E para as famílias realizarem as coletas, elas precisam ter um boletim de ocorrência, relatando o desaparecimento. Mas, durante essa semana de campanha, quem chegar sem o boletim de ocorrência vai ter um posto da Polícia Civil em cada posto de coleta para realizar esse BO. Precisa do documento de identidade também, do familiar e assinar um termo de consentimento, que está doando de livre e espontânea vontade. Esse banco de dados que vai ser feito, não só aqui no Estado, mas fazendo uma junção com o país inteiro, vai ser fundamental nesse trabalho? Sim, vai ser fundamental, porque a gente diz que os desaparecimentos são um desastre de massa silencioso. A gente não vê, não é como a queda de um avião que causa aquela comoção. Pessoas vão desaparecendo e vai se esperando ser localizada e passa um tempo e elas não são localizadas. E com isso, com esse projeto, vai se possibilitar a identificação dessas pessoas. Não só vai ser realizada a inserção de perfil de cadáveres. Existem pessoas que chegam nas casas de passagem, nas casas de abrigo, desnorteadas, desmemoriadas, sem saber quem são. E nós vamos coletar dessas famílias também. Aí tenho que relatar também o apoio do Plibe, que é o Programa de Identificação e Localização de Desaparecidos, que é um programa do Ministério Público Estadual, vinculado ao Sinalide, que é o Sistema Nacional. E eu faço parte desse grupo, vários órgãos, né? Hospitais psiquiátricos, HGE, Casas de Passagem, Polícia Civil, Perícia Oficial, nós. E esses órgãos se comunicam tentando localizar pessoas desaparecidas. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos nesta manhã. Então, Tiago, um passo muito importante com essa campanha que está sendo lançada hoje e a coleta aqui no Estado vai também aproveitar e já começar a ser feita para poder ser um momento muito importante também, um avanço muito importante para a identificação, principalmente relacionada às pessoas desaparecidas. Eu volto com você.